Estou aqui na tarde deste sábado, dia 30 de janeiro de 2021, aqui no Mercado Público de Irapiraca, Alagoas, onde uma das barracas que entrega frutos e verduras em grosso, ela veio a pegar fogo. Ficou toda destruída e a mercadoria ficou toda aqui, perdida. E foi uma sonde que estava testando um botijão para ferrar caixas e aí pegou fogo. Uma pessoa ficou ferida com um ferimento e foi socorrida. Os pessoas pegaram bota de água e conseguiram apagar o fogo. Só que o barracas ficou totalmente destruída. O bobeiro foi acionado, mas se chegou, já estava apagado o fogo. Acupem as imagens. É nó, é do Rafael.